Saudações pessoal, tudo certo? Eu sou o Arte e estamos de volta mais uma vez para mais um episódio de Minecraft Nostalgia. Oh yeah! E pessoal, no vídeo de hoje eu confesso que, cara, eu não jogo Mine faz um tempo. Eu postei o último episódio semana passada, só que eu devo estar uma semana sem encostar aqui no joguinho. Semana de provas na faculdade, então eu confesso que isso me fez dar uma desacelerada. Então hoje vai ser um episódiozinho mais tranquilo, não vai ser um episódio mexendo com o Projeto Abelhas. Por mais que eu imagino que muitos estavam esperando ansiosamente por isso, eu infelizmente vou fazer uma leve pausa nesse projetinho, né? Mas não tem problema, depois a gente continua, nós só encostamos na pontinha do iceberg, né? Apenas a pontinha do iceberg de mexer com abelhas por enquanto. Hoje eu quero fazer uma coisinha, ou pelo menos eu quero correr atrás de fazer uma coisinha interessante. Como vocês podem ter percebido aqui no mapa, eu tenho diversas farms, tenho plantações automáticas, tenho uma farmzinha de vacas e por aí vai. Só que eu não tenho a farm mais básica de todas, ou pelo menos a mais clássica de todas, que é uma farm de mob. Pois é, eu não sei se hoje vai dar pra concluir isso, mas eu quero correr atrás de fazer uma mob trap. E pra fazer uma mob trap, eu vou precisar de algo muito específico, chamado drop of evil. Basicamente esse itemzinho aqui do Extra Utilities me permite corromper o solo e gerar quantidades absurdas de mobs, né? Só que, como vocês podem ter notado, é um drop raro de Wither Skeletons. 10% de chance de conseguir e ele é afetado por looting. Então eu pensei comigo mesmo, cara, se eu já vou ter que caçar Wither, por que eu não aproveito e tento correr atrás de conseguir as cabeças também, né? Os crânios. Então, é isso que nós vamos começar hoje. É hora de fazer uma espadona do Tinkers com Beheading, ou melhor, com Decapitação. Pois é, eu já escolhi alguns materiais que provavelmente vocês vão me julgar bastante, né? Tá, deixa eu ver, já tem isso aqui. Eu não tenho ainda a placa e também não tenho o moldezinho de espada larga. A espada que eu vou fazer, pessoal, é essa maravilha aqui, a Cleaver. Ela é muito lenta, porque é uma espada gigantesca, só que ela, de forma natural, já tem ali o atributo de decapitação. Então, é muito bom que a gente faça ela pra poder ajudar na hora de conseguir as cabeças de Wither Skeleton. Existe uma forma de aplicar um upgrade de decapitação, só que eu use a Ender Pearl. E eu estou querendo fazer uma Wither Trap em partes pra poder conseguir mais Ender Pearls, né, gente? Então, por conta disso, acho justo aproveitar os benefícios naturais aqui do mod. Tá, como eu vou precisar disso, acho que eu vou precisar de algumas pedrinhas aqui pra eu poder fazer as ferramentas que vão virar molde, né? No caso, fazer aqui uma de pedra de você. E eu também preciso da Large Blade. Deixa eu aqui na Stencil. Ó, Large Sword Blade. Ok, a gente vem aqui. Eu seleciono... Aqui? Prontinho, Stone Large Blade. Você agora pode voltar pro meu Danknow, só pra eu não ficar poluindo o meu inventário. E se o ouro tiver ficado pronto, eu já consigo derreter ali. Eu vou tacar também os ferros, os pratas, os cobaltos, porque os materiais que eu selecionei, que é por isso que eu falei que provavelmente vocês vão me julgar, é maniolim e prata. Basicamente isso. No caso, a Tool Rod a gente vai fazer de madeira, como sempre, porque fazendo a Tool Rod de madeira nós temos o benefício ecológico, que nada mais é um autorreparo, né? Nada mais é do que um autorreparo ao longo do tempo. Isso pode ser bem prático. E maniolim, eu selecionei duas partes de maniolim justamente por conta de dois atributos. Nossa, eu esqueci que é dois pra fazer o cast. Por conta de dois atributos interessantes que maniolim nos dá. Um deles é o Insaciável, né? O Insatiable. Minha língua tá meio machucada, tá ruim de falar inglês. Mas enfim. Que é o Insaciável, que efetivamente ele faz com que a ferramenta bata cada vez... Dá cada vez mais dano ao custo de cada vez mais durabilidade. Então, meio que ao longo do tempo vai estar dando mais dano. Eu efetivamente não fiz... Ai, se bem que se eu... Nossa, se bem que se eu colocar o ouro aqui agora eu vou fazer prata. Quer dizer, eu vou fazer Electron. Deixa eu gastar o ouro então. No caso, o ouro não. A prata aqui. Vamos gastar. Vamos fazer logo a Large Plate que eu vou fazer com ela. Mas efetivamente esse Insaciável não foi o motivo pelo qual eu fiz, né? Eu tô fazendo a espada larga, né? A lâmina gigante da espada de maniolim justamente por causa dos atributos brutos dela, né? Por causa do ataque. 8.72. Então, por padrão, já vai me dar um buffzão bem grande. A tough do Rod que eu escolhi conscientemente, né? Fazer de maniolim. Justamente porque o cold-blooded é um atributo que eu quero ver se vai funcionar da forma que eu estou esperando que funcione. Como assim, Art? O cold-blooded, na descrição desse atributo, me diz que... No caso, diz que... A ferramenta dá mais dano em alvos que estão com a vida cheia. Então, hum... Então quer dizer que isso talvez melhore as chances de eu dar insta-kill nos esqueletos ou nos mobs? Pois é. É isso que eu quero ver. Então, se tudo der certo, a gente consegue fazer uma espada que dá insta-kill aproveitando esse atributo. E a large plate de prata é uma coisa que eu comecei a usar recentemente. No caso, tecena é minha espada e gostei bastante. É basicamente uma forma fácil de você aumentar o dano da sua ferramenta contra mortos-vivos, né? No caso, holy. É uma espada abençoada, digamos assim. E aí, utilizando isso, talvez eu consiga dar mais dano nos Wither Skeletons, né? Considerando que a maioria dos mobs que a gente enfrenta nesse jogo são mortos-vivos, efetivamente, usar prata pode ser bem benéfico na nossa ferramenta. Fora isso, também separei vários lápis azules pra gente poder aumentar a chance de looting, né? É afetado por looting. Eu poderia colocar a minha espadinha normal. Provavelmente seria uma boa ideia. Mas, como eu já quero aproveitar e farmar a cabeça de Wither Skeleton também, né? Tirar o máximo de recursos possíveis desse mobzinho que é chatinho de achar. Eu acho interessante eu já usar uma espada pra isso. No caso, uma espada feita pra isso. Então, tá aqui você, você... Ah, faltou só... Hmm, faltou fazer mais um desse aqui, ó. Cadê? Meu Deus, esqueci o nome. Aqui. Tá, eu vou ter que buscar mais três Arditas, né? Três Ardites e três Cobalts. Então, deixa eu pegar aqui. Olha, eu vou falar pra vocês que provavelmente usar prata aqui na espada vai ser decisivo. Porque, como eu não tô usando materiais como papel e outras coisas, né? Que seria o esqueminha pra ter modificadores extras. Meio que eu não vou conseguir melhorar muito o dano, né? Eu peguei um pouco de quartzo aqui, mas eu duvido que eu consiga ter modificador livre pra poder colocar o dano bruto. A minha prioridade aqui é colocar justamente a decapitação ou o looting, né? Então, provavelmente todos os modificadores que eu vou ter na ferramenta inicialmente vão ser desse jeito. Por mais que a gente pode melhorar ela, né? Nós temos toda a mecânica de leveling, né? De subir os níveis da ferramenta. Mas, veremos, né? Vamos pra aqui você. Pimba. Coloca aqui. Coloca aqui. E coloca aqui. Vejamos como que ficou. 15 de ataque, muito bom. 3 de modificadores e tem mais 5 de dano contra mortos-vivos. Só isso. 20 de dano contra mortos-vivos. É muito bom. Ela já vem com bear head em 2 por padrão. Então, olha só. No caso, cada nível adiciona 10%. Então, ela já tem 20% de chance de retirar a cabeça dos mobs base, padrão. O cold blood, que nem eu falei, ó. Aumenta o dano em alvos que estão com vida cheia. Mais o holy. Bônus de dano contra mortos-vivos. Insaciável. Pra poder aumentar o dano ao longo do tempo. Mas é meio irrelevante. E o green power, né. O ecológico. Pra poder recuperar a durabilidadezinha ao longo do tempo, né. Um outro atributo que eu pensei muito em colocar aqui. Mas eu não coloquei porque, infelizmente, não ia contribuir muito bem com a ferramenta. É Electrum. Porque a habilidade de shocking aumenta a velocidade de ataque. Depois que a arma se carrega sozinha. Então, poderia ser legal pra poder compensar o fato de que a cleaver. Ela baixa devagar. Nós vamos chamar, então, de berserker. Ô, meu Deus do céu. Não tô conseguindo digitar direito. O negócio tá abrindo um monte de telas. Olha lá. Ber. Ah, tá brincando. Ele tá tentando organizar o inventário. Ber. Meu Deus. Zer. Ker. Pronto. Berserker. Feito. Nossa, bugou muito, mas tá aí. Tá feito. E agora, com os três modificadores, cara. Acho que eu vou tentar aproveitar o máximo possível de luck, né. Por mais que ficou horroroso. Ficou horroroso. Talvez eu devesse, inclusive, colocar... Talvez eu devesse colocar um modificador de reparo nela. Pra poder fazer aquele reparo com XP. Só que, considerando que essa vai ser uma ferramenta que eu, por conta própria, já vou usar pouco. Acho que eu vou manter a prioridade aqui em conseguir colocar mais glutinho, pessoal. Eu vou usar pouco ela. Só vou usar pra poder fazer essas caçadas específicas, né. Não é uma ferramenta que eu vou estar usando sempre. Então, eu acho que é importante. Tentar colocar o máximo de luck possível. Ah, o lado bom é que luck... Hum, lembrei disso agora. Caramba, é verdade. Luck, você ocupa um slot pra poder colocar luck. Só que pra poder upar esse nível de sorte, você só vai gastando lápis azul pra caramba. Mas não vai ocupando modificadores extras. Hum, isso é legal, hein. Isso é bem legal. Porque significa que eu posso, eventualmente, ali, colocar o Mending Mosk, como eu falei. Ou colocar o Quartzo. Haha, eu não lembro agora se o Quartzo ele gasta modificadorista também. Mas, enfim, né. Vamos colocar aqui agora o que tá faltando. Ih, tá no máximo. É isso. Tá no máximo de luck. Luck 3. Muito bom. Tá, com esses esses aqui. Vamos ver se eu consigo colocar. Tá, preciso de 72 Quartzos pra eu poder aumentar o dano bruto dela. Vamos aumentar o dano bruto. Porque é mais chance ainda de a gente conseguir dar insta-kill nos bichos. Essa espada, ela vai ser muito demorada de balançar, né. Ela vai ser muito pesada. Então, eu quero garantir o máximo de chance de matar com uma só. Porque aí eu não levo tanto tempo assim pra bater no bicho. Não tenho que ficar esperando a espada levantar o tempo todo. Então, a gente já resolve isso. Pena que eu tenho que ficar tendo no scroll aqui. Tá, vamos lá. 72. Foi. É, ó. E Quartzo, ele gasta o modificador. É. Quartzo, ele gasta o modificador. Eu vou deixar esse slot livre. Eu vou deixar esse slot livre por questões de segurança. Vai que eu preciso desse modificador pra alguma coisa. Ou, no caso, eu preciso colocar ali o Menden Mosa. Ou eu quero colocar mais Beheading. Beheading. Ok. Por algum motivo, é só luck mesmo que tem essa propriedade de você não gastar modificadores extras pra ir melhorando, né. Curioso isso. Mas, enfim, pessoal. É hora de ir para o Nether. Com a espada que é literalmente maior do que eu. Nossa, eu sou tão ruim essa espada. Meu Deus, eu tomei um susto. Eu achei que tivesse um Creeper aqui. Mas é porque tem literalmente... Tem mesmo. Ok, tá funcionando. Matamos... Cara... Agora é o teste, pessoal. Teoricamente, se você matar um Pigman com uma porrada só... Ele não fica furioso. Meu Deus. Gente do céu, tá funcionando. Tá funcionando. Tá, eu ainda tenho muito medo de Mantícoras. Sinto que Mantícoras vão ser um empecilho muito grande, mas tudo bem. Tá, eu preciso ir pra Fortaleza mais próxima, que é pra cá. Vamos seguindo, né. E ver se eu consigo chegar lá antes de qualquer problema com Mantícoras. Vamos, 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 vamos. Wither Skeletons tem mais chance de spawnar naqueles biomas de Fortaleza. No caso, em Cruzilhadas de Fortaleza. Então, simbora. Beleza, já adentrei a Fortaleza. Opa, já temos loot aqui. Uh, comida. Lava Charm. Gold Ingot. Hum. Um Capacitor especial. Olha só, cristalzinhos do Actually. Isso aqui vai ser útil. Esse Lava Charm aqui, acho que eu vou até usar, inclusive. Porque eu acho que ele meio que me protege de dano de fogo, né. Então, eu acho interessante. Uh, uma abelha exclusiva daqui. Curiosidade Básica. Netherwart, que eu não sei se eu peguei. E mais você ali. Eu não vou catar aquelas coisas de ouro, porque senão vai lotar o meu inventário. E vai dar trabalho. Tá, tô vendo pelo minimapa que tem um esqueleto por aqui. Hum, acho que não tá exatamente nesse corredor, né. Provavelmente vai tá se eu escavar pra cá ou alguma coisa. É esse trecho aqui, ele tá todo submerso, né. O que torna bem chatinho. Deixa eu ver. Ó, mais um baú. É uma lootinha do nosso caminho, né. Foi um drone sinistro. Ouro, cobre e estanho puro. E mais um Lava Charm e uma armadura de cavalo de diamante. Ok. Interessante isso. Aqui não temos nada. Hum, aqui tem uma parte de saída da fortaleza e coisa parecida. Acho que eu vou seguir por aqui. Por mais que eu acabei de voltar. Opa, achamos um. Achamos um. Hora de testar. Hora da verdade. Uh, 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 uh. Aí sim, funcionou. Funcionou e funcionou que é uma beleza. Tá, deixa eu colocar Rotten Flash e Solidifier Experience aqui. Porque eu sinto que a gente vai pegar um monte disso ainda. Os ossos também ficam aqui. Eu tinha que melhorar o meu Danknow. Mas vocês sabem como cara melhorar, né. Aí, conseguimos o nosso primeiro crânio de esqueleto. Aí sim. Aí sim. Cara, mas tem uma outra espada aqui. Isso aqui é o que eu dropei. É o que eu dropei. Tá, aqui acho que vai ter spawner de Blaze, né. É legal eu ter acesso a spawner de Blaze. Justamente porque Blaze Pounder é uma coisa que a gente usa um monte, né. Eu só não tive coragem de vir aqui ainda. Não, eu sabia que nem aqui não. Tem um Blaze ali, né. Essa que é a coisa. Deixa eu tentar ir pra ali. Vamos ver. Eu tô devendo fazer uma jetpack também. Há muito tempo já. Meu Deus, tem um Blaze aqui. Tem um chapeuzinho especial. Gumeroso. Esse lava charm não protege nada. Pera, pera. Protege sim, na real. Ah, não. Eu tô me curando por causa da minha regeneração. Não é o lava charm. Ai, ai, ai. Por causa da saturação que eu tenho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tentar pegar esses bichos. Eu quero Blaze Pounder. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, maravilha, cara. Ah, não. Será que a Blaze Rod caiu no fogo? Ai, meu Deus. Mas a gente conseguiu. Quer dizer, conseguiu? Eu peguei? Eu acho que eu não peguei. Aqui, ó. Pronto. Temos agora Blaze Rods. Por algum motivo, eu não tinha concluído esse achievement. Como assim? Relieve a Blaze from its Rod. Caramba. Pera, agora eu não lembro. Será que todos os Blaze Rods que eu peguei aqui na série? Ou pelo menos todos os Blaze Pounders eu peguei usando as plantinhas ao invés de pegar diretamente do Blaze? Eu acho que não. Acho que eu cheguei a gravar episódio aqui pra vocês catando o Blaze aqui no Nether. Não era pra ser isso, não. Bom, de qualquer forma, pessoal. Vamos caçar aqui, ó. Tô vendo mais um esqueleto. Mais vários. Que isso? Eu ia falar agora pra fazer um corte, mas spawnou um monte aqui. Caramba, eu li isso. Esporou quatro. Pimba. 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 Uh. Pimba. Droppou? 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 Droppou. Ok. Deixa eu pegar aqui tudo que for possível. Wither Ash. Olha o Drop of Evil que eu queria. Wither Ash. Aqui tem Wither Dust. Vamos catar isso aqui. Cadê? Inclusive necrótico. Isso aqui é legal. Cara, pode tirar esse cobre daqui porque eu tenho um cobre pra caramba, vai. Acho o mais importante. Caramba, eu consegui. Haha, que sorte. A cara, spawnou quatro no momento que eu ia falar que eu ia cortar. Deixa eu botar aqui um waypoint. Nether Fortress. Só pra eu poder me localizar certinho. Saber que aqui tem um pontão onde spawnou bastante. Caramba, que sorte, gente. Puts, pior que eu podia pegar. Pior que eu podia pegar esse chapéu, hein? Pô, agora eu tô ficando garancioso, pessoal. Agora que eu tenho uma espada que dá insta-kill nos mobs, né? Tô ficando meio garancioso. Deixa eu comer isso aqui. Não dá pra comer isso aqui, não? Isso, eu já vi que dá pra comer isso aqui. Bom, deixa eu comer comida normal pra não arriscar morrer, né? Vai que aparece uma mantícora aqui do nada e eu sou surpreendido. É, pois é. Acredita, eu sou muito traumatizado com essas mantícolas. Muito traumatizado. Ai, ai, ai. Vamos voltar pra casa agora. Belezinha, maravilhoso. Deixa eu exociar aqui o meu XP. Que justamente a gente formou um bocado. E tá lá, agora é só se livrar aqui desse mundaréu de itens. Sabe o que eu vou fazer? Opa, eu tinha até diamante parado aqui. Eu vou macerar esse estanho aqui só pra ele poder virar a Dust. E aí esquentar de novo que ele vira o tipo correto de estanho ali. Não precisa ter problemas na hora de unificar o Drawer. Caramba, cara. A gente pegou cinco cabeças. Cinco cabeças assim. Assim, de boas. Caramba. Tá, deixa eu pegar aqui a minha mochilinha de apicultor. Porque a gente conseguiu uns drones diferentes aqui, né? Steadfast e Sinister. Esse Sinister aqui é importante. A gente vai usar ele quando eu estiver mexendo com as abelhinhas do Nether e tal. Gold Nuggets pode ir pra cá. Blaze Rods pode ir pra cá. Westonia. Emiratic. B-Metal Gear. Isso aqui são coisas únicas que vão ficar ocupando espaço. Então eu vou tirar aqui. E eu já vou, inclusive, colocar esses camaradas aqui no baú de drop de mobs. Só pra gente dar uma organizada. Eu ainda quero fazer um episódio também mexendo no armazenamento de novo. Porque eu tenho umas ideias do que a gente pode fazer. Aqui. Pimba, pimba, pimba. Pimba, 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 pimba. Pronto. Deixa tudo aqui. E o principal é esse drop of evil aqui. Cara, essas filled tin cans eu esperava que eu pudesse comer elas. Mas isso aparentemente não tem como, né? Chato isso. Pra dizer o mínimo. Deixar aqui então. Beleza. Vamos lá. Agora eu tenho um drop of evil. Agora eu posso começar a pensar em como que eu vou fazer uma waytrap. Eu já tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia legal de como que eu quero fazer. Só que pra isso eu preciso primeiro preparar uma área básica. E aí eu mostro pra vocês aonde que vai ser essa loucura. Pois é. E depois de muito tempo farmando e organizando as coisas. Por mais que ainda não esteja totalmente pronto, é claro. Exatamente atrás daquele meteoro onde eu costumo pegar o Besidion. Talvez vocês já tenham notado que temos um outro vulcão. Eu resolvi aproveitar. E usar esse vulcão como se fosse a mob trap. Eu poderia ter posicionado mais perto aqui da base. Poderia ter colocado exatamente no vulcão. Que eu tenho aqui, né? Do lado da minha base. Só que uma dica minha. É que, cara. Mob traps muito perto da onde você fica. Tendem a causar lag. Né? Então colocar um pouquinho mais longe. Permite que eu tenha um controle mais fino do fino. Infelizmente, como vocês podem estar vendo aqui pelo mapa. Ela ocupa quatro chunks. Eu não queria que esse fosse o caso. Seria muito bom se pudesse ser apenas um chunk só. Só que, infelizmente, acabou sendo isso, né? Aqui seria muito pior, inclusive. Aqui mais da metade do vulcão. Pelo menos do topo do vulcão. Tá nesse chunk aqui. E a outra parte tá aqui. Seria meio que chatinho organizar. Aqui, pelo menos, tá praticamente organizado. Quatro chunks certinho. Cobre ela inteira. E aí, se eu for vir pra cá. Eu tenho uma estruturinha mais ou menos organizada. Eu coloquei até uma escadinha aqui pra eu poder acessar uma bootstrap. Isso vai ser importante no futuro. E caso você esteja se perguntando. Olha só o que nós temos aqui. Dark glass do Extra Utilities. Que é um pouquinho chato de fazer. Precisa fazer esse vidro enrijecido aqui, né? Que é feito basicamente com mais areia e mais vidro. E aí, depois, é só misturar com um corante preto. Assim, a gente tem bastante corante preto por causa daquelas flores do Actually Additions. E aí, pimba, temos aqui Dark Glass. Que é muito importante porque esse vidro aqui, ele impede que a luminosidade atravesse, né? Então, isso é muito útil pra gente poder isolar a escuridão aqui. Pra aqueles que não conhecem o que o Drop of Evil faz. Nossa. Que? Hã? Hã? Como é que... Eu não faço a menor ideia do que aconteceu aqui e quando isso aconteceu, mas tudo bem. Vou seguir o episódio como se eu não tivesse perdido o meu peitoral aleatoriamente. Ok. Hã? Enfim. Pra aqueles que não conhecem o Drop of Evil. Olha, exige muita preparação mesmo, que nem eu tô fazendo aqui. Vocês já vão ver. Tá. Como é que eu vou colocar essa porta aqui? Eu fiz uma portinha reforçada aqui no CellCraft. Não precisava. Mas eu quis fazer só pra ser divertido. E eu tô na dúvida se ela vai atravessar a luz ou não. Eu espero que não. Vamos colocar por dentro. Que aí eu acho que não atravessa a luz. Fora isso, vamos colocar aqui todos os nossos Dark Glass em volta dela. Prontinho. Hum... Eu acho que tá atravessando a luz, sim. Hum, 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 hum. Deixa eu colocar por aqui. Hã? Agora parece que não tá. Se bem que tá meio iluminado ali, né? Deixa eu colocar aqui. Nem que seja assim, só pra eu poder acessar e poder ver. Vejamos aqui. F3. Hum, aqui é onde que é? Ó, luz zero. Pô, é luz aquilo ali? Não, eu tô... Eu tenho dificuldade. Aqui não, light. Eu achei agora. Aqui tá light zero. E aqui tá 11. E vai diminuindo aqui. Até chegar em zero aqui. Tá, se eu fechar a porta... Nossa, eu queria só conseguir fechar, mas tudo bem. Se eu fechar a porta. Aqui ele continuou com a luz 12. É. Infelizmente não vai dar pra usar essa porta aqui. Ai, que tristeza. Eu queria usar e ia ficar mó legal, porque o conceito aqui, né? De isolar esse lugar aqui, porque é perigoso, né? Mas enfim, outra coisa pelo menos já posso acertar, que é organizar como que vai ser o sistema aqui de iluminação. Eu quero ver primeiro como que eu vou colocar isso aqui. Acho que eu vou colocar esse Rotary Machine Button aqui. Eu quero colocar esse camarada aqui em cima. E aí, respectivamente, ativar ele pra poder ligar toda a iluminação. Eu quero fazer um sistema de iluminação aqui e fazer rodar. Só que, na verdade, agora eu tô pensando que ali em cima é alto pra caramba, né? Hum... Talvez eu tenha que usar aqueles transmitters de redstone. Wireless. Aqui, ó. Talvez a gente tenha que usar esses transmitters aqui. Então, acho que não tem muito problema o lugar onde eu coloco a alavanca agora, né? Vamos organizar primeiro, antes de voltar pra base, porque vai dar trabalho. Hum... Eu quero colocar aqui, então. Hum... Ou será que não? É bom colocar num lugar que já esteja próximo da porta, né? Porque quando eu for ativar a porta, eu já resolvo isso. Hum... Cara, eu poderia fazer a loucura de colocar, tipo, aqui. Poderia. E funciona. Ok. Agora sim eu tenho que subir lá de novo? Não, vamos primeiro colocar aqui, ó. Vamos tirar alguns bloquinhos ou não? Ah, não preciso tirar. Verdade. Eu quero colocar a lâmpada aqui. E aí, acho que eu vou usar essas flat lamps da X-Tones. Porque com elas a gente consegue ter uma iluminação até que legal. Eu só não sei se vai dar o suficiente com isso aqui. Vamos descobrir. Então, deixa eu colocar... Opa. Tô enxergando pouca coisa por isso. Ok. Coloca aqui. E aí, agora, vamos apenas subir aqui pro teto e fazer todo o circuito, né? Eu ainda vou colocar o transmissor. Então, não preciso me preocupar muito. Minha preocupação é apenas levar aqui esses fios de redstone. Que eu não sei se eu já fiz aqui na série. Já mostrei pra vocês. Mas, basicamente, esses aqui são fios de redstone do Project Red. Eles são feitos com essa liga de redstone com ferro. É um tanto quanto carinho em termos de redstone. Mas, esses fios aqui são basicamente como os fios de redstone do Vanilla deveriam ser, né? São simplesmente maravilhosos, cara. Muito bom eles. E acho que eu vou aproveitar com exatamente mais um ali. Talvez eu não precisasse desse repetidor. Porque esses fios aqui são bem potentes. Mas eu vou colocar um repetidorzinho aqui, sim. Eu só não vou colocar exatamente aqui. Porque caso eu precise colocar mais uma lâmpada, eu quero alinhar com os pilares, né? Então, a gente coloca assim. Beleza. E agora eu posso fazer um teste básico aqui. Pelo menos, se eu consigo colocar uma alavanca que se conecte aqui. Que, aparentemente, não funciona. Estranho. Caramba. Eu jurava que o red alloy wire ia se conectar aqui mesmo. Tudo bem. Aparentemente, não está se conectando. Vou ter que fazer mais de qualquer forma. Porque eu não posso tirar o que está aqui. Eu tenho alguma redstone sobrando aqui? Deixa eu ver aqui mesmo. Eu tenho uma redstone sobrando aqui. Eu posso quebrar você e conseguir. Pronto. É isso. O lugar aqui de funciona. Ok. Então, coloca aqui. E aí, coloca aqui. Pronto. Oxi. Ficou tudo com power 1 aqui. Que loucura. Bom, pelo menos o power 1, ele já é o suficiente para poder iluminar isso aqui, ó. E eu consigo ter uma noção de como é que está o nível de luminosidade aqui. Ó, aqui está com tudo. 12, 11. Aqui chega a dar uma moçada para 6. É legal colocar uma lâmpada aqui no meio também. Seria bom colocar aqui no meio. Porque aí eu garanto que nenhum mob spawna aqui. E é importante que eu garanta que nenhum mob spawna. Justamente porque se eu quiser fazer manutenção aqui, eu preciso que isso aqui esteja seguro, né? Para se entrar. Belezura. Já cheguei a craftar o que é necessário. E eu mudei um pouquinho aqui. Acho que eu vou deixar a alavanca por aqui. Para poder fazer a transmissão do sinal, vamos usar essa maravilha aqui. O Wireless Transmitter. Justamente do modzinho que é wireless alguma coisa. É um modzinho que só adiciona essa possibilidade aqui de a gente transferir sinais de redstone através sem fio, né? Então, colocando um transmissor aqui e colocando um receptor lá em cima, a gente consegue fazer uso disso aqui. Eu vou colocar a frequência 1 aqui dentro do transmissor. E é importante que eu coloque aqui o fio também conectado. O que é esse bloco azul que talvez vocês possam estar se perguntando? Nada mais é do que um drawbridge do Ender Utilities. Cara, antigamente, na 1.7 para baixo, o Tinkers era o mod que adicionava esse tipo de bloco aqui que vocês vão ver. Infelizmente, para ter esse tipo de coisa hoje em dia, tem que ser um mod muito específico. E eu, pessoalmente, acho incrível esse tipo de bloco com essa funcionalidade. Eu não sei quais mods nas versões mais novas adicionam drawbridges, mas eu gosto muito desse cara. Por quê? Eu posso colocar justamente aquele mesmo conceito que eu falei que eu ia fazer de porta reforçada. Só que eu configuro dentro do drawbridge. O que eu vou fazer? Vamos colocar as duas obsidians aqui, deu para ver que realmente selou. Aqui eu posso colocar o delay entre cada operação, pode deixar 4. Aqui eu posso colocar o tamanho. E se eu quiser, eu posso rodar aqui o scroll para poder aumentar. Vamos colocar 2, porque eu só quero que ele posicione os obsidians. E aqui eu posso só clicar para ele poder pegar do mapa. Pronto, já posicionou. A diferença da versão avançada para a versão normal, inclusive, e isso que é bem roubado, é que a versão avançada, ela pega qualquer bloco, independente da informação que tiver dentro dele. Então, sim, para aqueles usuários mais avançados aí, você pode pegar uma mana pool que está cheia de mana botando e armazenar aqui dentro. Enfim, seguindo. A gente pode botar qualquer bloco, até bloco com informação. Então, isso é muito bom. O que eu vou mudar aqui? Quando eu tiver energizado, eu quero justamente que ele tire daqui, né? É, pois é. Então, isso, deixa ele ligado aqui, dá uma resetada. Mas, quando tiver o sinal, quando ativar esse sinal aqui, eu quero que ele resete. Por quê? Eu quero puxar essa alavanca, ligar as lâmpadas e abrir a porta. É basicamente isso que eu quero que faça. Uma outra coisa que eu posso fazer também é colocar uma camuflagem, né? Colocar uma... esconder isso aqui. Botão direito, segurando o bloco na offhand. Então, eu venho aqui assim, ó. Prontinho. Pimba. Escondi. Nem dá para ver que o drawbridge está aqui. Ativei a alavanca e eu consigo efetivamente esconder isso aqui. Possivelmente daria para fazer isso com pistão. Mas, honestamente... Vamos combinar que pistão é uma coisa que dá muito trabalho. Dá mais trabalho do que deveria no vanilla, né? Mas, tudo bem. Vamos subir aqui. Eu deveria ter usado cobolsou. Eu usei basalto. Tudo bem. Aqui em cima, vou pegar o meu receptor. E vou colocar ele. E vejamos. Eu não quero carre... Vamos... É, eu não quero carregar esse chunk. Bom, se bem que só vai funcionar isso aqui quando eu ativar, né? Pois é. No caso, se eu fosse fazer o sistema invertido, se eu fosse, tipo, enquanto tiver sinal de redstone aqui, ele mantém tudo desligado, poderia dar problema, porque talvez eu precisasse carregar isso aqui o tempo todo. Mas, enfim, isso aqui está bom. Na real, acho que eu vou esconder aqui. Beleza? Frequência número 1. O interessante é que qualquer receptor que eu colocar no meu mapa agora com a frequência número 1 vai receber daquele transmissor ali embaixo. Então, dá para você fazer várias saídas com essa mesma configuração. Ok. Uma outra coisa que eu vou aproveitar e já vou deixar aqui no esquema também, é colocar já os fios de redstone completando o círculo, porque provavelmente eu vou precisar colocar aqui outra lanterninha. Eu vou ter que fazer mais também, mas possivelmente eu vou ter que colocar outro esquema aqui. Deixa eu tentar fazer isso aqui para poder meio que contornar um pouco. É, não vai adiantar, eu tenho que colocar mais duas redstone aqui. Tem que pegar as lâmpadas também, né? Coisa que eu ainda não peguei. Mas, deixa eu fazer aqui então um pequeno teste para ver se está funcionando. Pimba! Olha só! Exatamente o que eu queria. Puxei a alavanca, ele abre a porta e liga as luzes. Talvez fosse legal eu colocar um delay aqui. Por exemplo, aumentar aqui o delay. Vamos subir isso aqui. Um segundo são 20 ticks, então se eu colocar 20, como é que fica? Ok, ficou um pouco demais, mas eu gostei que as lâmpadas acenderam primeiro, né? Então até que eu gostei disso, mas um pouquinho demais. Vamos colocar aqui 10 ticks. Ok. Talvez, na verdade, o segredo seja eu colocar um repetidor aqui. É, acho que o segredo vai ser colocar um repetidor. Então deixa eu preparar um outro repetidor. Vou ver se eu consigo colocar, talvez, o transmissor um bloco antes ou tipo aqui. E aí aqui eu coloco um repetidor para dar uma atrasada ali no sinal. E a porta, ela meio que abrir depois de um tempo. Por mais que na verdade não faz diferença, né? Porque a ideia de abrir depois seria para não ter nenhum mob lá dentro. É, na verdade não precisa. Não precisa. Porque realmente os mobs não vão morrer só porque eu acendi a luz, né? Não há nenhuma luz poderosa nesse nível. Beleza, agora é a parte mais complicadinha, pessoal. Porque agora vai ser o momento onde eu vou fazer o mob crusher, né? Que vocês já viram antes aqui na série. O carinha que eu uso para poder matar as vacas ali na nossa farm de vaca. Então agora eu vou ter que fazer a mesma coisa. Só que ali para poder cuidar dos mobs. Então, mãos à obra. Ok, definitivamente eu preciso colocar essa mob trap para funcionar logo, pessoal. Eu preciso das Ender Pearls para conseguir teleportar para cá mais fácil. Enfim, vamos pegar aqui. As Flat Lamps. E vamos colocar aqui, aqui e principalmente aqui. Isso, falta aqui também. Ai, faltou um ali. Não. Vai faltar um. Caramba, que tristeza. Bom, de qualquer forma eu não sei mais qual que é o meu. Eu estou torcendo para que depois que eu saia do mapa e volte isso aqui resete. Mas enfim. Coloca aqui, coloca aqui. Prontinho. Tenho então todas as lâmpadas acesas. Pelo menos deve resolver o probleminha das lâmpadas, acredito eu. Deixa eu pegar essa capaçona aqui para não ficar dropado. Prontinho. Deve ter resolvido as lâmpadas e está tudo 100% iluminado. Uma outra coisa que eu vou fazer é colocar já a terrinha aqui. Eu já consigo ter uma noção de onde que é o centro. Então eu não preciso mais de você. E o que eu vou fazer é definir mais ou menos aonde que eu quero que seja o centro aqui dessa farm. Eu tinha organizado um espaço mais ou menos aqui. Só que agora eu pensei que eu não preciso jogar os mobs aqui para o canto. Quando eu montei isso aqui e escavei essa região aqui embaixo, eu estava pensando na possibilidade de mover os mobs para um canto. Só que considerando que nós vamos usar um mob crusher, eu não vou estar jogando os mobs para o canto. Porque o mob crusher, a gente pode colocar ele aqui e eu posso colocar um upgrade de range de mais 5. Porque se eu não me engano é 5 blocos que eu estendi para cada lado. E olha só, ele consegue cobrir essa área inteira. Então realmente eu não preciso fazer nenhuma movimentação de mob. Dica inclusive, o que causa lag em mob traps na grande maioria das vezes são os mobs se empurrando. Porque o jogo tem que fazer cálculo justamente em cima disso. Então, dica crucial, cara. Não, evite fazer mob trap é onde os mobs vão ficar se batendo muito, né? Ou seja, mob traps muito lotadas. Tá, o que eu vou fazer? Vamos deixar também já o painel solar. Eu fiz um teste antes de trazer para cá e eu vi que esse mob crusher, ele deve precisar aí dos seus 40 reflt. Eu não sei porque que ele não está... Eu não sei porque que... Ah, agora começou. Por algum motivo eu não estava trabalhando antes, mas enfim. Ele deve ter aí o seu gasto de 40 reflt. Então a gente... Então vamos deixar desse jeito aqui. Acho que ele deve gastar mais dependendo de quanto dano ele precisar causar. Então eu acho que eu ainda vou colocar aquele esquema de buffer ali. Só que o que eu vou fazer? Está na hora de ver se isso aqui está funcionando. Deixa eu vir aqui. Para aqueles que nunca viram o que é Drop of Evil, está lá. Essa loucura começa simplesmente a corromper tudo. Eu fecho aqui a portinha, um milhão de partículas e ó, começou. Começou a spawnar um monte de bicho. Ai, caramba. Pior que o esquema de dropar ali os mobs e tal. Dropar o... Decapitar eles no caso de desmembrar. Ai, meu Deus. Pode causar lag. Ok. Está consumindo 40 reflt que normal. Olha só que interessante. E... Olha que maravilha. Temos todos os drops de mobs. Eu fiz alto o suficiente para spawnar... Endermans. Então eu espero realmente que spawne Endermans. Por mais que eu tenho quase 100% de certeza que não vai gerar muita coisa. Não vai gerar muitas Endermans, não. Mas é uma forma passiva aqui de gerar, né? Olha só. XP. Bastante ossos que vai facilitar para a gente ter bone e meio infinito. String também que ajuda. Pólvora para fazer TNT. Pode nascer bruxa aqui, o que vai gerar açúcar e afins. Então eu vou meio que agora ter que fazer uma organização simples. Nem que seja jogar todos os itens aqui para essa crate. Provavelmente colocar um buffer de energia para poder organizar aqui. Ver como é que está o gasto. E por aí vai. Fora que eu preciso de um tanque também. Porque vai gerar essência isso aqui. Isso aqui é XP, pessoal. Então... Essa essência... Honestamente a gente pode usar para algumas receitas úteis. Do Thermal Expansion. Para a gente poder craftar alguns itens aqui. Só que principalmente... É XP. É o nosso XP. Então... Hora de fazer aqui então a logística básica da farm. E eu vou ter que fazer mais uma lâmpada para aquilo ali. Mas a base está funcionando e agora vocês entendem qual que é o conceito. É, eu acabei esquecendo de trazer exatamente as façadas aqui, né? As covers. Mas tudo bem. E eu quero fazer um esquema, testar aqui como é que vai funcionar esse Void Tank. Porque efetivamente eu não vou ter condição de armazenar tanta essência assim. Não estou precisando tanto de XP no momento. Então, eu acho que... Vamos ver como é que funciona. Principalmente, vamos ver como é que funciona. Tá. Primeiro, eu tenho que ter armazenamento aqui de itens. Que eu acho que pode ser desse jeito. É, no geral eu vou ter que fazer um assim. E aí, possivelmente, outro... Deixa eu pensar... Porque é assim. Esses cabos, eles não vão se conectar. Então, eu consigo fazer isso aqui. Agora, o problema vira quando... A questão de energia aqui. O que eu posso fazer... É, na verdade... Seria, na verdade, eu colocar o próprio sisteminha aqui. No caso, eu coloco o Void Tank. E eu coloco isso aqui. Essa aqui é a minha lógica, pessoal. Como esses tanques, eles se conectam no formato de torre. Teoricamente, ele só vai dar Void. Depois que atingir o limite máximo aqui desse tanque. Que é oito. Então, ele vai encher tudo que tiver aqui embaixo. Quando chegar aqui em cima, ele vai dar Void no excesso. Essa é a minha expectativa. Tá. Você vai ter que trocar por aqueles cabos de signal. Então, senão, eu não vou conseguir fazer isso. Você, eu posso trocar aqui. No caso, eu posso colocar um Serval. Para ele já extrair e tirar todos os drops de mobs aqui. É exatamente isso que eu quero. Infelizmente, ele não trabalha tão rápido assim. Mas, pelo menos, funciona. E acho que eu posso colocar até você de volta aqui. Seria legal, inclusive, colocar alguma outra coisa aqui. Para ele segurar o tanque. Até que funciona isso aqui, para falar a verdade. Ok. Então, os itens vão ir para cá. Por enquanto, o nonfa está muito organizado. Tá, pessoal? Eu ainda vou fazer uma organização melhor aqui na Mobutrap. O vídeo de hoje, eu quero apenas que ele esteja trabalhando. Tá. Então, só preciso buscar um duto. Eu tenho que ir lá na casa do caixa-prego. Porque eu tenho que buscar um duto. Incrível. Pelo menos, eu vou colocar aqui, ó. Você. Pronto. Eu já garanto que vai estar tudo iluminado perfeitinho. Ai, ai. Deixa eu buscar um duto de signal. Para eu poder conseguir tirar os líquidos. E eu já volto com vocês. Vamos colocar essa belezinha aqui. Beleza. Já funcionou como eu gostaria. E eu posso só tacar aqui esse servo. Que aí já deve funcionar bonitamente. Eu já deve conseguir tirar. Ah, não. Pera. Fiz besteira. Na verdade, o servo... Não! Ai, tem que agora subir tudo de novo. Mas o servo é para ser, teoricamente, aqui. Prontinho. Prontinho. Aqui ele agora tira o líquido. E vai jogando aqui para o tanque. Ele vai primeiro encher. Exatamente. Que nem eu estava comentando. Ele vai primeiro encher o tanque de baixo. Depois que encher o tanque de baixo. Ele começa a entrar no tanque de cima. E aí no tanque de cima, quando lotar. Ele vai jogar o excesso fora. Então, efetivamente, aqui. Eu vou estar armazenando... 74... Não, não, não. 64 mais 4 vai dar 68. Mais 4, 72. Vou estar armazenando 72 baldes aqui de XP. Efetivamente. Eu vou aproveitar também. Já vou fazer aqui uma coverzinha. Para poder colocar você. E também. Vamos fazer uma coverzinha. Para poder atacar esses camaradas aqui. Prontinho. E acho que por baixo não precisa... É, não precisa exatamente. Vai. Então, beleza. Teoricamente, isso aqui tudo já está organizado. Teoricamente, isso aqui tudo está no esquema já. Ok. Deixa eu ver então. Se agora essa maravilha vai funcionar. Ativei a alavanca. Começou a gerar os mobs. Estou escutando os bichos. Apanhando. É, acho que eu vou ter que tirar esse modzinho que coloca a textura de... Não a textura. Coloca as partículas e o modelo do bichinho. Ó. Nossa, jogou até um arcozão. Esse que eu falo que tem que ter filtro, né? Jogar fora as armaduras e tal. Armazenar só o que realmente é útil. Mas é bom a gente já ter isso aqui sendo armazenado numa crate. Ó, matou um Winderman. Porque eu consigo ter uma boa amostragem aqui do que é gerado por essa farm. E eu consigo organizar baseado nisso, né? Zombie Brains. Cara, esse negócio aqui que eu não sei pra que que serve. Fazer a possuação de Poison. Ok. Olha só. E vai gerando. Nossa, só não tá conseguindo extrair rápido o suficiente, né? Isso é preocupante. Isso é preocupante. Isso talvez me force a usar um outro Serval. Deixa eu ver. Extrai a cada um segundo, meio segundo e meio segundo. A diferença é pouca. Então, provavelmente eu vou ter que dar um Upgrade nesse cara aqui. Colocar um Signalon pra pelo menos... Pelo menos ele dar conta de puxar tudo. Porque ele não tá dando conta. Caramba. Ok, mais um Upgrade, então. Pronto. De volta por aqui. E agora eu vou ter que justamente tirar essa Cover aqui. Pra eu conseguir configurar. Calma aí. Pronto. Ok, subi demais. Tá aqui. Talvez seja também o quão rápido o White Induction consegue transferir as coisas, né? Porque não adianta nada eu colocar um Serval mega bolado. E a própria tubulação não dá conta. Vamos ver. Pelo menos o Serval a gente vai estar no máximo aqui. Ele vai conseguir extrair o Stack cheio. O que eu acho que é importante. Vamos ver. Se agora tá indo melhor. Aqui. Ah, definitivamente tá melhor. Definitivamente tá melhor. Então a gente já consegue garantir aqui agora, ó. Que todos os mobs vão gerar. Vão nascer e vão ser mortos. Só tô triste que o motivo pelo qual eu fiz essa Moby Trap aqui foi principalmente pra poder facilitar a minha vida na hora de caçar Endermans e etc, né? Mas é. Infelizmente não tão conseguindo muito drop de Endermans. A Moby Trap vai ficar ligada, provavelmente, pessoal. Então... Isso não me preocupa tanto. Uma hora vai gerar. Uma hora vai gerar. Ponto. Então... É só questão de tempo. Ou ia ter os ratinhos aqui. Os negócios específicos. Cara, no geral, uma Moby Trap é um negócio bem quebrado, né, gente? É só observar os recursos... Sendo farmados aqui. Oh, gerou um Ender Pearl. Aí sim. Gerou um Ender Pearl. Já tô no lucro. Já tô no lucro. Gerou um Ender Pearl. E é claro que agora, no momento, pessoal, eu quero acumular pelo menos o suficiente de Ender Pearls aqui pra que eu possa, respectivamente, ir pro The End, né? Porque pra fazer a melhor farm de Ender Pearls possível, só se eu replicar essa trap aqui no The End. Mas enfim, pessoal, se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, é porque muito provavelmente você gostou, né? Exatamente. Então não se esqueça de comentar aqui embaixo o que achou, deixar o seu feedback, deixar o seu like e, é claro, se inscrever no canal para não perder nenhum desses episódios aqui de Nostalgia e de outras possíveis séries. Eu vou ficando por aqui, pessoal, até o próximo episódio de Minecraft Nostalgia. Eu vos vejo na próxima. Valeu, falou e obrigado aos apoiadores aqui do YouTube, aos membros que assistiram o vídeo antes de você. Valeu, gente! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho